Olá, boa tarde. O Interior Acontece está no ar, aqui na tela da Band. O Centro de Integração Empresa-Escola, o CEE, iniciou nesta semana um mutirão de cadastro para estágio e aprendizagem. O objetivo é captar estudantes em busca de oportunidades no mercado. São aceitos alunos dos ensinos médio, técnico, tecnológico e superior a partir de 16 anos. Vamos ver o calendário aqui então no telão? Hoje e amanhã, o mutirão acontece em Nova Friburgo, na Praça de Merval Barbosa. Dia 28, segunda-feira, em Cabo Frio, no CEE de Salinas. Dia 29, no CEE do Centro, em Macaé e na Avenida Dom Pedro, na cidade de Petrópolis. E nos dias 30 e 31, no Instituto Federal Fluminense, no centro de Campos. No sul do estado, a Firjan Sesi está lançando um curso de qualificação profissional gratuito para pizzaiolo. Os interessados devem se matricular pelo telefone 988-39-2170. É preciso ter ensino fundamental completo e pelo menos 16 anos. As aulas começam dia 4 de setembro. E também tem oportunidades de emprego no interior. Em Piraí, para auxiliar de produção e coordenador de limpeza, com inscrições no CINE, na Rua Roberto Silveira, no centro. E em Itaguaí, para nutricionista, com cadastro aberto no centro de oportunidades. Futebol. O Voltaço entra em campo amanhã, pela Série C do Brasileirão. O jogo, vamos ver aqui no telão, será contra a Aparecidense, lá em Goiás, 4 da tarde. Partida fora de casa, portanto, é a última rodada da primeira fase. O Volta Redonda já está classificado e vai definir só a sua posição, para saber em qual grupo vai entrar na segunda fase. As mulheres também entram em campo amanhã, hein? Serra Macaense e Pérolas Negras se enfrentam às 3 da tarde, no Moacirzão, pela segunda rodada da fase preliminar do Campeonato Carioca Feminino. Fim de papo nessa edição, mas fique ligado, porque a gente volta no intervalo do Jornal do Rio. Fim de papo nessa edição, mas fique ligado, porque a gente volta no intervalo do Jornal do Rio.